a nota de execução sempre ligeiramente abaixo da nota de composição e Susana Marcesi de Itália Atenção Atenção O exercício com uma alternância de dinamismos muito bem conseguida todos os enrolamentos que a ginasta fez em fita são voluntários é um movimento que se pode fazer desde que voluntário se o movimento for feito involuntariamente corresponderá a uma falta como é evidente e aqui temos uma escapada da fita seguida de lançamento de boomerang é um lançamento em que o bastão é lançado e recuperado com a ponta da fita presa aqui um lançamento normal seguido de salto e com receção na mão direita uma vez que se utilizam aparelhos não deve haver utilização da mão dominante e deve haver sim equilíbrio de trabalho entre a mão direita e a mão esquerda o que nesta ginasta foi também bem conseguido ela foi 12ª no concurso 2 e tinha alcançado em fita a nota de 9.887 no concurso 3 agora 9.849 ligeiramente abaixo da sua prestação anterior